Mãe, de onde viemos? Nossa família? Hum, nós humanos! Bom, existem várias histórias que contam a criação do mundo e da humanidade. Povos diferentes contam a história sobre como o mundo e a humanidade surgiram de modos diferentes. Além das religiões, existem a origem humana explicada por cientistas como eu. E como os cientistas explicam, mãe? A gente usa métodos científicos. Hã? Hoje, olhando algo de foto, surge uma pergunta, não foi? Hã? Esse é um dos caminhos possíveis, observar e então fazer uma pergunta. Daí buscamos respostas fazendo testes para entender se essas respostas são verdadeiras ou falsas. Chamamos isso de hipóteses. Para testar as hipóteses, buscamos conhecimentos nos livros, nas trocas de saberes com populações tradicionais ou com cientistas que pesquisaram o mesmo assunto antes de nós. Também buscamos vestígios e fazemos experimentos. Quando os vários caminhos e olhares levam aos mesmos resultados, temos uma teoria. Como é o caso da teoria da evolução, que explica a origem das formas de vida que a gente conhece, incluindo os seres humanos. E como os cientistas sabem tanto sobre coisas que aconteceram há tanto tempo? Para estudar a evolução humana, por exemplo, precisamos entender melhor como vivem diferentes sociedades hoje em dia, analisando o corpo humano e estudando a história profunda e antiga da humanidade. Uau! Eu quero investigar a nossa história. Mas, mãe, você ainda não me respondeu. De onde viemos? Tá bom, mocinha. Mas agora é hora de dormir. Depois a gente conversa sobre a evolução humana, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto